Aprovado em plenário o reajuste do salário mínimo regional, deputados recebem secretário de Estado da Infraestrutura para falar sobre as condições das estradas no Estado. Bancada do Oeste tem novo coordenador e exposição aberta no Centro de Memória do Parlamento mostra a história de um dos mais imponentes símbolos do Estado. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro, TVL Notícias começa agora. Olá, boa noite. Depois de passar pela Comissão de Trabalho e Finanças hoje pela manhã, o projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional foi aprovado em plenário. Foi aprovado em plenário o projeto de lei complementar que reajusta em quase 5% os valores do salário mínimo regional. A matéria que tramitava no Parlamento em regime de urgência prevê pagamento retroativo a janeiro deste ano. Conforme o projeto aprovado, serão reajustados os pisos salariais de quatro faixas de trabalhadores catarinenses, abrangendo diferentes categorias de empregados. Na primeira faixa, o salário mínimo sobe de R$ 1.158 para R$ 1.215. Na segunda faixa, muda de R$ 1.201 para R$ 1.260. Na terceira faixa, o salário mínimo sobe de R$ 1.267 para R$ 1.331. E na quarta faixa, o piso muda de R$ 1.325 para R$ 1.391. Em todas as faixas, os valores são superiores ao salário mínimo nacional de R$ 1.045. Os novos pisos salariais catarinenses são resultado de negociações entre as federações empresariais e as centrais sindicais de trabalhadores do Estado. A menor faixa fica 15% acima do salário mínimo nacional e vai atender principalmente os trabalhadores da agricultura, os trabalhadores e trabalhadores domésticos, que senão teriam que estar recebendo o salário mínimo nacional e assim estão recebendo o piso estadual. Agora nós viemos à Assembleia para referendar esse acordo e começar a valer a partir retroativa 1º de janeiro. Antes de ser aprovado em plenário, o projeto passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho. O deputado Milton Obos foi um dos relatores da proposta. É uma negociação entre o setor produtivo e o setor laboral, todos os sindicatos participando. Então, algo muito diferente, aliás, é o único Estado que faz o seu consenso sobre o salário mínimo regional, negociando entre patrões e empregados. Então, todas as federações envolvidas e a Assembleia fazendo a transformação em lei. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas cobra do Governo do Estado o repasse de recursos às comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos dentro do programa Reviver. As entidades ainda aguardam o pagamento referente a novembro e dezembro do ano passado. O presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos, aproveitou a reunião inaugural dos trabalhos de 2020 para cobrar do Governo do Estado o pagamento de parcelas atrasadas referentes ao programa Reviver, que financia o atendimento de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. De acordo com o parlamentar, o governo ainda não repassou os recursos referentes a novembro e dezembro, que totalizam mais de R$ 1,4 milhão. O programa Reviver reúne 72 comunidades terapêuticas. Cada uma atende no máximo 10 dependentes químicos e recebe R$ 1 milhão mensais por pessoa atendida. O deputado destacou que nos últimos cinco anos, essas entidades já atenderam 18 mil jovens. Essa é a pressão que nós estamos fazendo aqui, através da comissão, registramos em ata e vamos ao governador cobrar efetivamente para que as comunidades possam dar continuidade a esse pleito, porque são basicamente 10 vagas por comunidade, 720 vagas que necessitam desses recursos para dar prosseguimento ao acolhimento do dependente químico em Santa Catarina. Na mesma reunião, os deputados integrantes da comissão aprovaram a realização de três seminários de prevenção ao suicídio e à depressão, com a presença de um médico psiquiatra. O primeiro evento será realizado em Lages, no dia 17 de abril, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Em maio, será a vez de Joinville e junho de Blumenau. A comissão também aprovou a realização de um ciclo de palestras sobre prevenção às drogas, destinadas a jovens de 12 a 18 anos de idade, não atendidos pelo PROERDE da Polícia Militar. Para o próximo mês, estão programados três eventos, que vão acontecer em Laurentino, Rio do Oeste e Pissarras. Durante o ano passado, nós conseguimos atingir mais de 12 mil jovens em Santa Catarina. Isso nos anima muito, porque a prevenção é a pérola de todo o processo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu instituições que defendem os direitos de deficientes em Santa Catarina. A Fundação Catarinense de Educação Especial e a Aflodef apresentaram cenários diferentes para o grupo no Estado. A Fundação Catarinense de Educação Especial participou da reunião da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência. Foram apresentados dados de investimentos e ações da instituição em Santa Catarina. A previsão do governo para 2020, em capacitações, formações e atividades, é de aplicar mais de R$ 370 milhões. O colegiado também recebeu o presidente da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a Aflodef. Para ele, um decreto do governo catarinense dificulta a aquisição de veículos zero quilômetro no Estado. O presidente afirma que o documento editado proíbe que acompanhantes dirijam para as pessoas que não têm mobilidade. Outro quesito é o desconto garantido por lei em impostos, que gera desconto de até 25%. De acordo com a instituição, o governo quer que as concessionárias disponibilizem os carros adaptados exclusivamente para deficientes, pelo mesmo preço para todos os cidadãos. Não podemos estar quebrando aquelas pessoas que necessitam. É só fiscalizar. Agora, sobre todo mundo, temos que gerar analisar esse problema. Entendeu? E está nos dando um prejuízo muito grande. Diante da situação, os deputados entenderam que a presença de técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e da Casa Civil no Parlamento podem esclarecer as dúvidas sobre o documento. A intenção é buscar um caminho uniforme entre deficientes e governo. Nós temos agora, nos próximos dias, um encontro com a Secretaria da Fazenda e também com a Secretaria da Casa Civil para discutirmos o teor desse decreto de tal forma que ele possa ser útil para a pessoa com deficiência, mas que também nós entendemos que impeça as pessoas que não possuam deficiência de tirar benefício disso e que o Estado também não perca com isso. A Aflodef afirma que somente na Grande Florianópolis a instituição atende cerca de 12 mil pessoas com deficiência. A entidade também reforça que mais de 27% da população catarinense possui algum tipo de deficiência. E você vai ver no próximo bloco, Bancada do Oeste tem novo coordenador e a exposição aberta no Centro de Memória do Parlamento que mostra a história de um dos mais imponentes símbolos do Estado. Nós já voltamos. Santa Catarina registrou desde o início do ano 187 mortes de primatas com dois casos confirmados com a doença. Também registramos dois casos humanos confirmados com febre amarela. Por isso pedimos a toda a população que busquem os postos de saúde e se vacinem para se prevenir contra essa doença. As CPIs, comissões parlamentares de inquérito, têm caráter investigativo e são criadas para apurar fatos determinados. Devem ter o apoio de, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia, o que corresponde a 14 parlamentares. O prazo de apuração de uma CPI é de 120 dias e pode ser estendido por igual período pela maioria absoluta dos deputados que a integram. Os catarinenses agora poderão parcelar o pagamento do IPVA em até 12 vezes e pagar com cartões de débito e crédito. Isso é possível graças a uma lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo governo. A repórter Deluana Bus conversou com o autor da lei e tem os detalhes. Olá, nós estamos aqui no gabinete do deputado Milton Obos com quem a gente conversa agora sobre essas duas leis que já estão valendo, já foram sancionadas e entraram em vigor aqui em Santa Catarina. Deputado, uma das leis de sua autoria é a que se refere ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que ficou mais fácil de pagar agora. Deputado, como é que funciona? Sem dúvida. Nós temos que facilitar a vida do pagador de impostos. O povo catarinense, o povo brasileiro paga muito imposto. E o IPVA, ele mexe com o cidadão mais humilde, porque todo mundo tem um carrinho. E, às vezes, a pessoa tem dificuldade para manter toda a documentação em dia. E o fato da possibilidade desse parcelamento facilita a vida dele, diminuir custo para o cidadão, para o trabalhador, que, às vezes, deixa de pagar porque não pode mesmo naquele mês. E, depois, isso acaba custando muito mais caro quando ele for regularizar. Então, a gente pensou no contribuinte e também no próprio Estado, porque vai diminuir ainda a de implência. Eu não tenho dúvida disso. Então, uma lei que favorece o povo catarinense. E a outra lei que já está em vigor é referente ao direito do consumidor, no caso, ao direito ao reembolso, até, inclusive, no comércio eletrônico. É isso, deputado? É verdade. Existe abuso por parte de muitas empresas. É muito comum você ver, em todas as compras que a gente faz no comércio eletrônico, desde uma passagem aérea, não tem direito a reembolso, diz lá. Isso não pode. O cidadão tem que ter o direito do arrependimento. Eu compro uma passagem aérea, não tem direito a reembolso. Mas deu um problema de família, não posso viajar, como é que fica? Eu tenho que ter direito ao reembolso. Então, a lei foi sancionada pelo governo e nós esperamos que ela entre em vigor imediatamente e todas as empresas se adequem, porque o objetivo dessa lei é proteger o consumidor catarinense. Deputado, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Deluana. E a bancada do Oeste se reuniu nesta quarta-feira para eleger o novo coordenador. A deputada Marlene Fengler deixa a coordenação depois de um ano à frente dos trabalhos. Na reunião da bancada do Oeste, foram debatidos diversos assuntos. Além das demandas da região, os parlamentares elegeram um novo coordenador da bancada. A deputada Marlene Fengler esteve à frente do colegiado em 2019 e fez uma avaliação do trabalho realizado. Eu saio muito feliz depois deste ano de trabalhos da bancada do Oeste, porque eu acho que nós conseguimos o que é o mais importante, que é unir os 15 parlamentares que tiveram uma votação expressiva no Oeste em torno das demandas que são importantes para a região. Sempre frisando que, independentemente da bandeira partidária de cada um, todos os 15 deputados tiveram uma participação efetiva e se esforçaram e se empenharam muito para que as causas, as demandas, os problemas da nossa região pudessem ter o devido encaminhamento e soluções como tivemos em vários casos importantes para a nossa região. Ao longo da reunião, os parlamentares definiram alguns assuntos para discutir este ano. Serão realizadas audiências públicas até o início de abril sobre investimentos na rede trifásica de luz, sobre o consórcio intermunicipal de saúde, recuperação de rodovias e ICMS para defensivos agrícolas. Além disso, o colegiado elegeu o novo coordenador da bancada do Oeste, o deputado Maurício Scudilar, que foi eleito para assumir a posição e falou sobre as demandas que serão discutidas ao longo deste ano. A questão das rodovias e da saúde, realmente são as prioridades da bancada do Oeste. Temos a questão de discutir energia elétrica, outros assuntos de importância para investimentos na região. Mas a grande demanda é diminuir cada vez mais a ambulância e terapia, levar o tratamento mais próximo para a região e já temos agendado pela Marlene, pela deputada Marlene, a audiência com a Secretaria da Infraestrutura para a questão das rodovias. E falando em Oeste, os deputados que representam a região tiveram um encontro na tarde de hoje com o secretário de Estado da Infraestrutura e o tema principal da reunião foi a condição das estradas no Estado. A situação de algumas rodovias que cortam Santa Catarina é crítica. As estradas federais têm recebido algumas melhorias, mas ainda distante do que é necessário. As estaduais também precisam de recuperação. O governo desenvolveu o projeto Recuperar, só que ele entra em operação apenas em casos emergenciais. Por isso, com o levantamento do cenário em todo o Estado, a Secretaria tem definido os pontos prioritários. Durante a visita, o Oeste foi o centro das discussões com parlamentares. A SC-283 é um dos principais corredores logísticos do Oeste catarinense. São mais de 360 quilômetros entre Itapiranga e Concórdia. Os deputados estaduais pretendem buscar apoio do governo para resolver o problema de infraestrutura. O grande problema do Estado é que são pelo menos nove lotes em todo o trecho. E esse é o desafio de Santa Catarina. Garantir recursos, já que todos os trabalhos têm sido feitos com recursos próprios do Estado. E Santa Catarina cogita a possibilidade de buscar financiamento para novas obras. A prioridade que hoje a bancada do Oeste nos passa, de fato, comunga com aquilo tudo que, tecnicamente, a gente já sabia. Tanto a 283, como a 305, como a 163, são corredores logísticos importantes. E o governo vai estar, sim, dando a atenção devida. Nós tivemos uma primeira fase de planejamento e agora a gente vai dar prosseguimento nas ações e, com certeza, responder essas demandas, sempre dialogando e em parceria com a bancada. Os deputados que participaram da reunião discutiram ainda a federalização da rodovia 163, no Oeste Catarinense. O processo depende apenas de uma assinatura, no Ministério dos Transportes. Diante das demandas, deputados e secretário se comprometeram a se reunir novamente no mês que vem, quando um planejamento poderá ser apresentado. E uma exposição aberta no Centro de Memória do Parlamento é uma boa oportunidade para conhecer detalhes sobre a história de um dos mais imponentes símbolos do Estado. A reportagem é de Deluana Bus. Localizada em Florianópolis, a ponte Ercílio Luz é considerada um dos maiores símbolos de Santa Catarina. Construída para ser a primeira ligação entre a ilha e o continente na capital catarinense, ela foi inaugurada em 1926, quase um século atrás. Mas antes disso, já era assunto no Parlamento Estadual. Um projeto de lei de outubro de 1924, de autoria do então Congresso Representativo do Estado, denominava como Ercílio Luz a ponte que ainda estava em construção. Esse é um dos documentos que fazem parte da exposição Ponte Ercílio Luz, montada pelo Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. São projetos, leis, decretos e mensagens que contam um pouco da história da ponte. A nossa satisfação é que o pessoal, o nosso público-alvo, estudantes, pesquisadores, venham conhecer a nossa exposição e ver de perto, desde os momentos iniciais da discussão em fazer a ligação Florianópolis ao continente, ao estreito, e nós temos toda essa documentação desde 1924 a 1947. Um dos documentos que fazem parte da exposição é de 1927, um ano após a inauguração da ponte. A lei, assinada pelo governo do Estado, criava uma taxa de pedágio para quem quisesse passar pelo local, com valores diferenciados para pedestres, estudantes, automóveis ou caminhões. Mais tarde, em 1933, um decreto deixava livre o trânsito de pedestres na ponte. Outros documentos da época mostram a busca de recursos para a manutenção da estrutura. Manuscritos ou datilografados, todos recebem cuidados especiais do Centro de Memória. É limpeza mecânica, é tratamentos químicos especiais, é materiais tudo neutro, sem acidez, é tudo para conservar realmente a manutenção dessas informações. A exposição Ponte Ercílio Luz fica aberta para visitação até o dia 15 de março, no Centro de Memória da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. Uma boa oportunidade para conhecer mais detalhes sobre a história de um dos símbolos do Estado. Hoje nós vivemos aí um momento especial que é a nossa ponte, a cultura, a história, sendo trazida aos nossos dias atuais e hoje está servindo novamente à comunidade. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no nosso site, redes sociais e amanhã, a partir das 8 da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você.